Sebrae realiza fórum de educação empreendedora. O evento reuniu centenas de profissionais em educação de todo o estado na Talismã 21 em Porto Velho. Nós saímos de 10 para 22 municípios e saímos o ano passado de 8 mil alunos para 30 mil alunos esse ano. E estamos dando os primeiros passos, mas de forma significativa, para fazer uma composição com o governo do estado de Rondônia, visando, num futuro não muito distante, transformar o estado de Rondônia no primeiro estado a ter a educação empreendedora desde as primeiras séries do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. O Fórum Sebrae de Educação Empreendedora tem por objetivo agregar valores aos educadores e gestores públicos nas áreas de educação e empreendedorismo. Profissionais da educação de todo o estado participaram do evento. Nós que já estamos numa linha de educação empreendedora, nós temos na nossa rede municipal o programa Jovens e Empreendedores Primeiros Passos, que é o JEP. Então, a iniciativa, assim, a trazer o número de pessoas, assim, são 20 pessoas, nós vemos, assim, a questão da expansão, né? Temos a presença de dois grandes palestrantes. O primeiro é o Gabriel Chalita, que vai palestrar sobre inteligência alfa, a formação de professores líderes inspiradores. E, posteriormente, Ives Urquiza, que vai falar um pouco para a gente quais as técnicas e os desafios de se ensinar na era digital. É necessário que nós busquemos a compreender o quanto que a sociedade mudou. E a gestão, ela precisa estar acompanhando essas mudanças. Em eventos como este aqui, ele vem de encontro a essa necessidade. Então, esse curso é de suma importância para nós, professores, né? E que nós possamos conseguir passar isso para a nossa escola, né? Não só para os nossos professores, mas também para as nossas crianças. A gente vive momentos preocupantes, né? Da juventude, da adolescência. O alto índice de suicídio é uma coisa assustadora no mundo, né? Eu estava na China agora, que é um país que também debate sobre a questão emocional. Como é que você trabalha a dimensão dos afetos na relação professor e aluno nas salas de aula, na preparação de um profissional para o mercado de trabalho. E a inteligencia alfa, ela vai um pouco além da questão dos afetos, das emoções. E a inteligencia alfa, ela vai um pouco além da questão dos afetos, das emoções.